Um vídeo rápido da capota mais desejada para a Fiat Toro, que é a capota retrátil automática original Keco. Máxima vedação, facilidade de manuseio, abrindo e fechando a capota no controle remoto, sistema de iluminação interna em LED, com acionamento também no controle remoto, aí a sua bagagem está segura, com uma vedação completamente diferenciada a qualquer outra capota que existe no mercado. Essa capota já acompanha o sistema de escoamento que a Keco desenvolveu para melhorar ainda mais a vedação para a Fiat Toro, que todos nós sabemos. Você encontra aqui, DK136 Acessórios. Acessórios.